Música Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E a possibilidade do Marinho vestir a camisa do Palmeiras. O que o torcedor palmeirense acha dessa possibilidade? Galera, é absurdo o apoio. É absurdo o apoio do Marinho, da torcida com o jogador, nas redes sociais. O Palmeiras aí pode sim contratar o Marinho. Já existe uma possibilidade pequena ainda, mas existe a possibilidade do Roger Guedes ser transferido. Parece que o jogador tem propostas e isso pode acontecer. E o Marinho pode chegar ao Palmeiras, assim como a gente já colocou anteriormente aqui no canal. O que chama atenção de fato é o apoio. Eu não sei se é porque ele deu a declaração falando que é palmeirense. Não gosto, eu sou palmeirense. Quando eu vi o Flamengo ganhar do Palmeiras lá, eu chorei pra caramba quando era criança. E isso pode ajudar um pouco. Tem torcedor que leva muito isso em consideração. E o Marinho foi destaque no Vitória. O Vitória que fez uma péssima campanha. E mesmo assim o Marinho conseguiu se destacar. E eu acho que a chegada do Marinho seria bom pro Palmeiras. Imagina o Marinho aberto pela direita. O Dudu aberto pela esquerda. Na ausência de Dudu, o Dudu pode centralizar um pouco. E o Keno pode jogar do lado esquerdo. Então o Palmeiras em 2017 vai ser certamente uma equipe mais forte do que foi em 2015. Mais forte do que foi em 2016 também. E vocês têm pedido nas redes sociais pra eu falar a respeito da Leila e das declarações dela contra o Paulo Nobre. Galera, eu vou ser bem objetivo a respeito dela. Como patrocinadora, é uma boa patrocinadora. Me parece uma pessoa de caráter. Porém, cada um no seu quadrado. Eu não acho que ela tá preparada para ser presidente do Palmeiras daqui a quatro anos. Que essa é a real intenção dela. Principalmente quando se fala a respeito de contratação aqui, contratação ali. E talvez eu faça um vídeo mais específico sobre isso. Mas deixe as coisas começarem a acontecer. Mas, de fato, ela falar mal do Paulo Nobre. O Paulo Nobre pode ter os defeitos dele. Mas foi um excelente presidente. E isso ninguém vai apagar. E eu acho que ela não está preparada para ser presidente do Palmeiras. É muito diferente ser presidente de uma empresa, que é o caso da Crefisa, do que ser um presidente de um clube de futebol. Eu acho que o Paulo Nobre vivenciou isso na parte de torcida. É um cara que cresceu dentro do clube. É muito diferente do que um investidor assumir o Palmeiras. A gente já teve passados aí que não foi tão bom com investidores tomando conta do clube. Parmalat foi uma era vitoriosa, sim. Só que após a saída da Parmalat, nós recebemos aí, nós sofremos vários efeitos colaterais. E assim foi com a Trafic em 2008, 2009. O Palmeiras também sofreu muito depois que a Trafic saiu do Palmeiras aí, levando jogadores de qualquer jeito. Enfim, virou uma bagunça total. Então eu acho que como patrocinadora, ok, positivo. Mas para ser presidente do Palmeiras não é tão simples assim. Não é como coordenar uma empresa. Administrativamente falando, pode ser que seja muito parecido. Mas lidar com pessoas dentro do futebol é totalmente diferente do que lidar com investidores. Enfim, é o que eu acho, é o que eu penso a respeito disso. Não sei o que vocês pensam. Deixe aqui nos comentários. E de fato, eu espero que ela não chegue na presidência do Palmeiras. Espero que o Paulo Nobre retorne à presidência assim que possível. Se você ainda não é inscrito do canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Vem Marinho, vem ser feliz do Palmeiras. Tenho certeza que esse jogador cairia como uma luva ali na meia-direita. Vem de Marinho. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.